olá aventureiros tudo bom com vocês nós estávamos fazendo uma trilha aqui na serra de caudas e eu resolvi fazer um vídeo reagindo a muitas perguntas tem seguidores nós que falaram a gente reage a dentição de serpentes qualquer serpente mais perigosa do brasil qualquer serpente mais venenosa do brasil e é isso que a gente vai falar hoje inclusive eu fiz um post também na comunidade do youtube perguntando quem queria que eu reagisse a cada dentição de serpentes e suas diferenças teve uma reação muito boa então é disso que a gente vai falar hoje então bora para o vídeo bom vamos começar é por cada tipo de serpentes né porque as serpentes elas são divididos por gêneros e também família tem a família boide quais serpentes que estão na família boide sucuri jiboia salamanta e periquitambóia periquitambóia coralos canines coralos bates aqui aquela cobrinha verde de manchas brancas ou amarela ela é arborícola muito é fácil de ser encontrada é na amazônia é essas serpentes da família boide elas têm a dentição aglifa ou seja essas serpentes elas são ausentes de presa elas são chamadas de cobra boa cobra que são inofensivas para nós quando a gente se refere de cobra inofensivas é quer dizer que elas são incapaz de fazer mal para nós em questão de envenenamento tá bom são essas serpentes da família boide cobra boa que não possui presa inoculadora de peçonha já tem outra família que é a família colobride quais são as serpentes da família colobride por exemplo as falsas corais cobrinha cipó marrom e cobrinha cipó verde a cobrinha cipó verde é a filondrias ofense ela tem a dentição lá atrás que é chamada de opstóglifa elas são consideradas semi peçonhenta o instituto butantã considera elas também não peçonhenta tá bom mas biologicamente são sim peçonhenta elas possuem a presa lá atrás são opstóglifos possuem a presa lá atrás e elas têm um leve sunco o que que é o sunco é uma abertura uma leve abertura na sua dentição que por lá que o veneno escorre ela não dá a picada verdadeira elas mordem elas precisam fazer isso aqui e isso aqui é muito difícil ela tá inoculando o veneno em uma pessoa esses venenos dela é mais é para sua alimentação para comer pequenos roedores passarinhos para ela inocular a peçonha da peçonha tem que vacilar muito ela tem que encaixar lá bem para poder estar mordendo para inocular a peçonha mas a única dessa família colobrite a única que tem interesse médico é somente a filondrias ofense mas ela não não é capaz também de matar uma pessoa ela causa hematomas né o braço fica roxo pode dar alguns hematomas graves na pele mas não capaz de matar uma pessoa tá bom e tem a família ela pide a família ela pide tá por exemplo a micrurus coral que a coral verdadeira essa família ela pide é onde está as serpentes mais peçonhenta do mundo que está a taipã do interior está a mamba negra está a kingcobre que é a cobra rei ou fiófagos rana e também está a nossa coral que é a serpente mais peçonhenta do brasil a gente não fala que é as serpentes mais venenosas e sim as mais peçonhentas tá bom é e a mais peçonhenta das américas é a nossa coral verdadeira ela que possui o veneno a toxina mais potente do brasil e das américas tá bom entendido é essas foram as famílias da ela pide e as ela pide elas não possui é a sua dentição é proteróglifa elas possui a dentição na frente da boca seus dentes mede é dois milímetros de dois a três milímetros são bem pequenininhos elas também não dão a picada verdadeira elas mordem para uma coral é morder você né ele precisa morder a sua mão ou seu pé não vai morder a sua canela e nem o seu braço não tem como elas mordem tá bom sua dentição seus dentes são muito pequenos suas presas e é posterior lá na frente da boca tá e agora vamos falar da família viperíde onde estão as víboras as mais temidas do brasil né é da família viperíde está cascavel que a nossa crótamos duris tá a jararaca é e tá também a surucucu pico de jaca lá que se muda essas serpentes elas possuem a dentição solenóglifa além da dentição dela tá na frente da boca ela move as presas entendeu ela abre a boca e levanta suas presas aí sim a gente considera como picada verdadeira em milésimo de segundo ela consegue te morder e inocular um veneno que você nem percebe a cascavel mesmo a crótulos duriços ela te dá uma picada que você não nem percebe não dói e a sua picada seu veneno a pessoa é neurotóxica vai afetar todo o seu sistema nervoso na hora que ela picar você que você não perceber você vai sentir uns leves sintomas quais são suas pálpebras vai cair você vai ficar com sembrante de bêbado você os batimentos cardíacos vão acelerar e você não vai perceber que foi uma picada de serpente e uma pessoa que tiver te olhando não vai perceber também que você foi picado pela cascavel tá bom já a jararaca a jararaca a sua na hora que você é picado você percebe por conta da dor é a sua pessoa sua pessoa é é necrosante vai causar um hematoma um rostidão no local e vai começar a prodecer vai começar a necrosar o local e a dor é instantânea dói na hora e dói muito na hora que você é picado por uma jararaca tá bom é existe várias é o a jararaca é um gênero né o gênero da jararaca é que é bótropes o gênero da jararaca é brótropes existe é várias espécies de serpentes do gênero brótropes como a brótropes alternatus que a urutu cruzeiro ou seja a urutu cruzeiro ela é uma espécie de jararaca tá bom tem a brótropes bilineatus que é a jararaca verde que a jararaca é pequena da amazônia ela é arborícola e pequenininha é difícil tá identificando e a toxina dela é a mesma tá bom ela é extremamente perigosa tá bom e a brótropes alternatus que é a a urutu cruzeiro também é extremamente perigosa tá e também tem a láxis muta que é a maior víbora do Brasil e uma das maiores do mundo é a maior do mundo em termo corporal mais larga é a víbora do gabão mas mais comprida é a sururu cucu pico de jaca láxis muta ela pode ultrapassar os quatro metros de comprimento outra característica dela que normalmente a serpente espé sonhenta né as víboras ela joga um terço do seu corpo na hora de picar a láxis muta ela joga a metade do seu corpo ela faz dois S e dá dois bote consecutivo ela consegue dar uma picada na sua lateral aqui na sua cintura consegue picar sua cintura de tão longe que ela joga um bote e ela também é extremamente perigosa ela é fácil de ser identificada né pelas suas cores vibrantes e também o seu tamanho a diferença das víboras para as outras serpentes é que ela possui também víboras brasileiras todas possuem foceta l'oreal só existe uma espécie que não possui foceta l'oreal que não é aqui no Brasil ela é fora do país tá bom mas as brasileiras todas possui foceta l'oreal que que é essa foceta l'oreal acima da sua venta e abaixo dos seus olhos tem dois orifícios aqui que a força é um órgão chamado de foceta l'oreal para que serve identificação e sensor de calor com essas foceta l'oreal elas conseguem tá picando com muita precisão dificilmente raramente quase nunca elas vão errar um bote né por conta da foceta l'oreal ela consegue sentir um calor abaixo de zero qualquer calorzinho que seja ela consegue tá sentindo e identificando para tá picando isso daí é porque elas são noturnas e elas caçam durante a noite essa foceta l'oreal era para facilitar isso daí tá bom para tá facilitando ela caçar durante a noite e também se defender e outra coisa também é que ela tem a escolha da picada molhada e a picada seca e o que que é essa picada molhada e essa picada seca muito simples a picada seca é quando ela não inocula a peçonha e a picada molhada é quando ela inocula a peçonha incrível né as serpentes peçonheta é capaz de fazer isso a cascavel mesmo ela é capaz sim de fazer isso se ela não quiser te inocular a peçonha ela não vai inocular se ela quiser ela vai sim te inocular a peçonha e ela descolhe a dosagem se ela quiser botar inocular muito ela inocula se ela quiser inocular pouco ela inocula por isso que tem gente que fala a filhote de de serpente é mais perigoso do que a adulta e parte sim porque o filhote de jararaca ela ainda não consegue tá dosando certinho veneno dela ainda tá meio confuso para ela não sei a dosagem certa entendeu ou seja se ela te picar ela pode jogar muito veneno como pode colocar muito pouco esse é o problema se ela picar a pessoa pode injetar todo o veneno dela na pessoa por isso que ela é considerado um pouquinho mais perigoso do que uma serpente adulta tá é mas quais são as serpentes mais perigosas do brasil tem diferenciação da mais peçonhenta da mais perigosa e da que mais mata a mais peçonhenta micrurus coral ela é a mais peçonhenta do brasil sem dúvida alguma a mais perigosa jararaca porque porque ela é muito agressiva à toa ela tá jogando bote ela joga no bote tempo todo passou perto dela é bote a que mais mata cascavel por conta do seu veneno você não percebe que você foi picado exatamente por isso ela é uma serpente tranquila calma na dela se você não mexer com ela ela não vai mexer com você inclusive vou reagir um vídeo vou mostrar pra vocês um short que as que o rapaz fica parar de repente a cascavel passa do lado dele ela não fez nada com ele foi embora seguiu o caminho dela entendeu ou seja é a que mais mata por conta da sua toxina mais perigosa jararaca mais peçonhenta a coral o que ela não pica ela morte exatamente por conta da dentição que eu expliquei para vocês tá certo é eu quis tirar essas dúvidas né porque muitas pessoas estava me mandando mensagem perguntando essas diferenciação e eu quis passar para vocês e outra coisa também é o termo técnico está chamando as serpentes tem gente que fala cobra né a cobra 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 com a diferente cobra para serpente toda cobra serpente mas nem toda serpente é cobra tá certo cobra foi um termo utilizado que não é o correto correto mesmo de se utilizar é serpente tá bom o termo cobra não é correto de se dizer tá bom inclusive tem hipertólogo que nem nem aceita é chamar serpente de cobra é o nome correto tá mas tem gente que prefere tá chamando e a gente tá aceitando esse termo tá de cobra tá bom essa foi as dúvidas de muita pessoa eu espero que vocês tenham gostado se você gostou deixa aquele jóia para fortalecer o nosso canal e se inscreva e não se esqueça de ativar o sininho de notificações tá bom um abraço e até o próximo vídeo